Seja um patrocinador do canal por apenas R$ 7,99 por mês e tenha benefícios exclusivos. Para mais informações, leia a descrição deste vídeo. Que me deu presentes, moçada. Presente aqui para o canal. Deu uns gamezinhos marotos para nós aqui. Eu já abri aqui, pessoal. Estou gravando o vídeo aqui agora. Vamos mostrar para vocês aqui o que nós recebemos. O Thiago Sol, se inscrito do canal. Meu brother. Super gente fina. Nos deu aqui um presente maravilhoso, moçada. Joguinhos de Mega Drive. Então temos aqui um FIFA Soccer 96. Esse aqui eu joguei muito, moçada, na época. Tinha aquele lance de você tirar a falta do jogo, cara. Você podia quebrar os caras e não tomava a falta. Era da hora. Eu joguei muito isso aqui, mano. Na casa do meu cunhado. Joguei muito mesmo, mano. Muito show. Tem o Sonic. A compilação do Sonic. Deixa eu tirar da caixa aqui e eu mostro tudo com detalhes. Sonic 1, Sonic 2 e um joguinho do Robotnik aqui. Isso aqui é a versão europeia, pessoal. O Thiago me enviou, só que ele me perguntou se o meu funcionaria. E eu falei que sim, mas eu não sei sinceramente. Eu acho que não. Porque depois que eu fui entender que a questão do europeu não é só a região, né, mano. É a paleta de cores, parece. Negócio de pau M, NTSC. Então, muito provavelmente não vai funcionar no meu console isso aqui, pessoal. E, finalmente, o Homem-Aranha, mano. Pô, mano. Isso aqui, cara. Como eu falei pra vocês, eu tenho a versão de Master, que era o que eu tinha contra a Pivete. Pô, essa aqui é a versão de Master que eu tinha contra a Pivete. É o mesmo game, só que agora eu ganhei a versão de Genesis. A versão de Mega Drive, mano. Puta, muito feliz, cara. Era um game que eu gosto muito, que na época eu vi em revista e tal, né, só que eu não tive acesso na época, né. Eu só vi por revistas. Mas é um game bacaninha demais, né. A versão de Mega do Homem-Aranha versus Kingpin. Então, vamos abrir aqui. Então, tá o cartuchezinho aqui. A versão americana. Caramelado também, original. Muito obrigado aí, Thiago, cara. Muito feliz, mano. Muito show de bola. Então, tá aqui, ó. Uma alanhazinha maroto. Vem aqui, manda um monte de papel picado. Vou colocar de lado aqui. Vamos abrir. Tô só na mão só, pessoal, que o meu suporte quebrou, mano. Então, vou ter que fazer com uma mão só aqui. Então, tá aqui o cartucho. Parece que nunca foi usado, mano. Eu fui bem pouco usado, né. Tem nem marca no chip, cara. É uma pena, mas sinceramente, Thiago, eu acho que não vai funcionar no meu videogame também, cara, por conta disso daí. Eu sei que meu videogame tem destruturamento para americano e japonês, né. Só que eu achava que seria o mesmo barramento, né. Negócio de cor lá, sei lá o quê. Olha o tamanho desse manual aqui, cara. Parece um bloco de nota. Ô, louco, mano. Vamos abrir aqui. Eu nunca tinha visto o manual europeu, mano. Já vi nacional, americano, japonês, mas o europeu. Nunca vi, não. É, o estilo da Tectoin é monocromático, mas parece com o material um pouco melhor, né. Aquele papel de revista, né. Isso aqui é tipo um papel de revista mesmo, né. Eu pego assim, papel de revista mesmo, papel liso. Até que tem aquele papel poroso, né. Papel, parece sulfite. Mas é isso aí, cara. Thiago, muito obrigado, mano. Inscrito do canal aí. Fico muito feliz com esses gestos de vocês, pessoal. Porque é realmente uma coisa que eu fico muito feliz. Não só pelos presentes, cara, mas pela atitude da pessoa ter o cuidado, sabe. De escolher algumas coisas assim, ou uma coisa, ou enfim. Mesmo assim, eu acho muito legal esse tipo de atitude. Porque é um trabalho reconhecido, né. Eu acho que o cara, ele não mandaria esse tipo de coisa pro canal se ele não gostasse do canal, né. Então, é... Eu fico muito contente com esse gesto, assim. Agradeço de coração. Eu cheguei a receber outros presentes também. Recebi a coleção de livros do Resident Evil lá do Rodrigo. Essa caneca também foi do Rodrigo, que eu recebi. E tem também o CD do God of War 1, que eu recebi do Jefferson. Que é um amigo meu, inscrito do canal também. Que ele também enviou pra mim aqui como presente. Que eu fiz num box, junto com o box do... Da caneca dos livros que o Thiago enviou pra mim. Que o Rodrigo enviou pra mim. Então, é muito bacana isso. Fico muito feliz. Muito obrigado, Thiago. Se você, moçada do canal, quer me enviar alguma coisa, Entra em contato comigo. Eu não tenho ainda a caixa postal, mas eu posso mandar para o endereço comercial. Que é o endereço que eu consigo receber as coisas mais facilmente. Porque eu praticamente não paro em casa, mano. O pessoal tenta entregar alguma coisa aqui. Dificilmente consegue. Dificilmente consegue encontrar alguém em casa. Então, eu sempre mando pra esse endereço comercial lá. Onde eu presto serviço. Que aí, lá sempre tem alguém pra receber. Como é? A empresa, o pessoal sempre tem alguém pra receber lá. Beleza. Então, se você tiver aí um game que você não goste mais, não queira mais aí, enfim. Não precisa estar 100%. Não precisa ter caixinha nem nada. Não precisa ter lei. Não precisa ter nada, mano. Se você quiser mandar só o chip, tô aceitando também. Belezinha, moçada? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece daquele like maroto. Se inscreve no canal pra acompanhar as novidades. Seja o patrocinador do canal por apenas R$7,99 por mês. E tenha benefícios exclusivos. Maiores explicações na descrição aí do vídeo. Muito obrigado, pessoal, aí pela força. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E fique bem sempre. Valeu, moçada.